O que é que eu tenho insêncio para o Senhor? Quando você anda, você passa por um mendigo, você só simplesmente diz, eu não vou ajudar, porque aqui eles não vão trabalhar. Quero dizer para você que simplesmente a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa parte para o Senhor Jesus. Quero dizer para você nessa tarde, eu quero que você reflita junto comigo, porque isso, irmão, é uma reflexão diante do Senhor. Então, devemos refletir bastante. Irmão, a profecia que ela entregou, volta e pega o teu arado, já se cumpriu, irmã, olha aqui. Olha aqui, irmã, ela é missionária também, é uma beca do Senhor, glória a Deus, aleluia a Jesus. Antes de eu falar uma coisa para os irmãos, eu quero que você feche os olhos junto comigo, vamos fazer uma oração neste momento. E leva o teu coração diante do Senhor Jesus, pede para o Senhor tudo o que tu queres. Pede para o Senhor Jesus, meu Deus, vai lá, toca na minha família, toca na minha casa. Senhor Jesus, salvos meus, pede para o Senhor Jesus, e Senhor, cura a minha família, faz milagre dentro da minha família. Meu Deus, vai lá, pede para aqueles que não gostam de mim, que não se preocupe comigo, que falam o nome de mim. Toca neles também, toca neles também. Peço os teus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui estamos, meu Pai amado, nesta oração, Senhor Jesus, elevamos, Senhor Jesus, o nosso clamor de hoje de ti. Senhor Jesus, porque não estamos aqui para brincar de ser crente, mas nós somos crentes, adoradores, na tua presença. Pai amado, eu te peço agora, Senhor Jesus, toca no coração de cada um. Senhor, serviu para amolecer, Senhor, corações neste lugar. Senhor Jesus, corações de perna, Senhor, que não deu, Senhor, não falou. E não dou crédito para tua palavra. Pai amado, amolece corações, Senhor Jesus, eu te peço. Salva vidas, meu Deus, salva vidas neste lugar. Pai amado, e manda fogo neste lugar. Enche o teu povo, enche o teu povo, Senhor. Enche o teu povo, enche, enche, enche do teu Espírito Santo. Enche. Enche o teu povo, Senhor, enche, faz vaso transbordante. Pai amado, vaso novo. Pai amado, eu quero vaso novo dentro da tua casa. Eu quero vaso novo dentro da tua casa. Eu quero vaso novo dentro da tua casa. Cheio de pé óleo, cheio da unção. Eu quero vaso novo. É 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 vaso novo. O chamandarai, se encantarai. Seri me onde, quando eu vou estar abaixai. Anda, cantarai, seri...